Desde que eu pego a Pipa em casa, até aqui, a primeira coisa que eu lembro é ele, mano, sempre. Dá até mais uma felicidade. Gostava muito dele, mano. Não me via, eu brincava sem ele, sabe? A gente tava junto todo momento. Então a gente, quando nos separou, tá muito ruim, mano, tipo, até hoje. É assim que funciona no Brasil. O jovem mais novo se espelha muito no traficante que já anda de carro bonito, tem engenheiro, tem mulheres, tem essas coisas. E o jovem se espelha neles, quer entrar na mesma vida, só que o final sempre é triste. Poucos passam dos 18. Meu irmão se envolveu com o tráfico. Vivi a vida do meu irmão, só que se envolveu com o tráfico. A gente brincando de Pipa. O meu irmão me ensinou em uns dois meses, já tava muito bom. Já a gente fazia guerrinha. Pra guerrear, uma Pipa passa a linha na outra e corta a outra, a outra vai embora. Eu acho que ele tá sempre de olho em mim, né? Rezando por mim. Sempre do meu lado olhando. Sempre. 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 A CIDADE NO BRASIL